De volta com o Vale Urgente, olha, esse cara traz as informações aqui pra gente, o primeiríssimo amigo, que é o Pardi Zanini, que tá lá em Lorena nesse momento, e tem gente que fala, pô, mas esse Pardi, olha, é muitas ocorrências que acontecem na região do Vale Histórico, o Pardi ajuda a gente aqui todos os dias, somando conosco como colaborador. O que você tem de novidade aí, Pardi? O que aconteceu no Vale Histórico? Conta pra gente, boa tarde. Boa tarde, Tony. Então, Tony, a Força Tânica da Polícia Militar de Lorena, ele parou o veículo suspeito na R, na rodovia BR459, que liga Lorena a Piquete. O veículo foi abordado, o condutor foi levado até Sousa, dentro do bairro da Clússia, em Lorena. Com autorização, a polícia entrou na sua casa, onde foi encontrado 127 gramas de crack, uma quantia de R$ 124 mil em dinheiro e um extrato de conta bancária no valor de R$ 252 mil. O suspeito foi conduzido para a delegacia e foi mutuado em fragante por tráfico, ficando à disposição da justiça. Ele e sua esposa, Tony. Ainda tem mais, Tony. O que você tem aí? Um homem de 27 anos, ele caminhava pela rua Francisco, dentro de aqui, no bairro da Caberinha, quando foi abordado por um homem desconhecido, armado, que passou a efetuar um disparo de arma de fogo. A vítima foi alvejada nas costas, foi socorrido por populares para o PS da Santa Casa de Lorena, passou por cirurgia e continua internado e passa bem. A polícia investiga o caso. E para encerrar, uma discussão, vindo dois irmãos, num bairro Vila Portugal de Lorena, momento que o irmão de 31 anos, Tony, pegou um facão e tirou um golpe na testa do seu irmão de 65 anos. Ele foi socorrido para o PS da Santa Casa de Lorena, continua internado e não corre registro de morte. Olha, você vê, o suspeito foi levado para a delegacia, prestou esclarecimento e foi liberado, Tony. Isso é Brasil, pare de zanini. Isso é Brasil. Eu perguntaria para o... Brasil! 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 É o país que a gente vive, né? Eu falo aqui que é o país da impunidade. Aí a galera fica... Brasil! 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 Tony, mas não é bem assim, realmente vocês têm razão, né? A mentira é pregada, você conta uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até que ela, para algumas pessoas, se torna verdade. Eu fico impressionado com isso. É o país da impunidade. Essa é a grande verdade. Brasil! Brasil! Um vai lá com uma dancinha para defender um cara errado, outro põe dinheiro na cueca, outro põe dinheiro na meia, outro não sei o que lá. E é o país, é o Brasil. Brasil! Brasil! Outro vai lá para a Indonésia, vai lá para a Indonésia, é a Indonésia, né? O traficante. Vai lá para a Indonésia, brasileiro, chega lá, prende o cara e ele vai, é condenado à pena de morte. Aí o presidente do outro país liga lá e fala, olha, o cara é bonzinho, dá uma força aí. Aqui não é Brasil, não, diz lá o presidente da Indonésia. Aqui não é Brasil, não. Vamos fazer o que tem que ser feito. Fazer o quê, né? Olha, eu tenho que trazer essa notícia que falo todos os dias. Tony, mas todo dia você fala? Pois é, e todos os dias que eu falo, gera muitas pessoas que não ouviram ou que se decidiram agora. Conhecer o Centro Odontológico do Povo. O Centro Odontológico do Povo, gente, fica no centro de São José dos Campos e tem em Caraguatatuba também. Quando o assunto é saúde e economia, é o Centro Odontológico do Povo que você vai encontrar. Saúde, economia e confiança. Tudo que você precisa, equipamentos modernos, tecnologia avançada com preço que vai ao seu alcance. Cabe, né? No seu bolso. Eu conheço de perto e por isso posso falar em alta voz e bom som. Falo sempre aqui com os meus câmeras, que me acompanham aí pelas ruas da cidade, que o Centro Odontológico do Povo faz realmente a diferença. Olha, e é exatamente por esse motivo que eu estou aqui todos os dias batendo na mesma tecla. O COPE. O COPE tem profissionais altamente qualificados, equipado com salas especiais para garantir a segurança do seu tratamento e oferecer o que tem de mais moderno para garantir o sorriso de toda a sua família. Então não perca mais tempo não. E tudo sem dor e com muita segurança. Tanto que aqui no COPE, né? Que nós estamos falando aqui no COPE, não é necessário marcar consulta não. Ou fazer qualquer tipo de agendamento. É na hora. Chegou lá, é na hora. Seu problema vai ser resolvido e já vai começar a fazer o tratamento no seu dente aí, viu? Tem especialistas em aparelhos, implantes, próteses e estética também. Mas eu quero fazer uma restauração como o Djalma. Ele vai extrair quatro dentes. Na hora. Chega lá, papo, já tira os quatro uma vez. Pronto, resolveu o problema. Estou brincando, não sei se é dessa forma, né? Mas é na hora o atendimento. Então vá agora mesmo até o Centro Odontológico do Povo, na rua 15 de novembro, número 359 no centro, pertinho da Praça Afonso Pena. Ou em Caraguatatuba, na Avenida Anchieta, número 57, esquina do Calçadão. Copy. Todo mundo trata aqui. Tony Blade. Bom, eu... Ontem o Alex, mão de tesouras, cortou o meu cabelo. Opa! Ô, a salva de palmas pro Alex aí que ficou show de bola. Obrigado, viu Alex? Tá onde? Como é que é o nome lá, ô Djalma, hein? Forma... Forma... Fala devagar. Forma. Estética e beleza. Eu falo... Tem que falar devagar, né? Eu falo e ele fala com uma rapidez aqui que não dá. Toda a galera lá do Forma Estética e Beleza foi muito bem recebido lá. Obrigado de verdade, né? De coração, né? É cliente aqui da casa e a gente tem que agradecer aqui. Fui lá ontem, dei um trato aqui no meu cabelo. Melhorar milagre não dá pra fazer, mas o que ele já fez... O que o Alex Mão de Tesouras fez aqui já foi quase que um milagre, viu Alex? Obrigado. Você é sensacional. Bom, famílias são retiradas de suas casas. E alguns anos atrás, nesse local que a gente vai falar aqui, houve aí um deslizamento de terra e foi num domingo, na madrugada de domingo. As famílias ficaram soterradas, né? E quatro pessoas morreram. A polícia, o corpo de bombeiros. Estiveram lá pra tentar socorrer, mas não foi possível. Por quê? Construíram as casas em um barranco. E com o passar dos anos, construíram agora algumas casas do projeto Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal. E essas famílias foram retiradas hoje de lá. Uma frota de caminhão. Então você vai saber os detalhes do que nós estivemos lá hoje de manhã. Mesmo com chuva, nós estávamos lá pra trazer essa informação pra você em primeira mão. Cerca de 19 famílias estão sendo retiradas da região do bairro Rio Cumprido. Uma área de risco, onde há dois anos atrás, quatro pessoas morreram soterradas. Por conta de uma determinação judicial, essas famílias serão levadas para as casas que foram construídas em parceria com a Prefeitura e o governo federal. Portanto, várias máquinas, a presença da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar. Após a retirada dessas famílias, as casas serão demolidas para não correr o risco de serem novamente invadidas. Todas as famílias que estivessem aqui em área de risco seriam levadas para o programa Minha Casa Minha Vida. Você sabe que o programa Minha Casa Minha Vida destina 30% das casas para as pessoas que estão em área de risco e pessoas idosas e portadoras de necessidade especial. Hoje as famílias saem daqui, vamos lá para o conjunto Colômbia Paraíso 2, certo? Mas ainda vai ficar umas 15 ou 20 famílias ainda que vão sair e vão para o Perim depois. O objetivo é tirar todo mundo? O objetivo é tirar todo mundo da área de risco, tirar todo mundo da área de risco e colocar em lugar decente, uma casa decente, um apartamento decente. É isso que estão fazendo aqui, é o trabalho do movimento aqui. O Marrom tinha sumido, né? O Marrom é aquele cara que jogaram ele para cima lá no Pinheirinho, o antigo Pinheirinho, né? Lá na região sul, jogava o Marrom. Aí daqui não saio, daqui ninguém me tira. Quando de repente chega a tropa de choque e o pessoal aí borrachada comendo no lombo de todo mundo, eu estava lá com o olho lacrimejando, né? Por conta do gás lacrimogênio que a tropa de choque da polícia militar. Aliás, o Djalma não estava aqui, Piu Piu, não sei se estava, estava Piu Piu, não sei, mas a Band, esse apresentador aqui, eu fui o único a fazer um programa, esse Vale Urgente, nós transmitimos ao vivo, de lá. No momento que tudo estava cercado, queimando, queimaram aí as unidades de transmissão ao vivo da Vanguarda, né? Meteram fogo lá, queimaram, parece que duas viaturas deles. Para chegar lá era complicado para caramba e é aí, gente, que entra o respeito. É aí que entra o respeito com a população. Nós fomos lá com a nossa unidade móvel, que custa milhões, instalamos o nosso equipamento lá e transmitimos de lá o Vale Urgente ao vivo e com exclusividade. Essa foi a única emissora que lá, no meio daquela muvuca, fez um programa inteiro ao vivo e foi muito bem recebido por aquela população. Então, isso é credibilidade, que não tem dinheiro, que compre. Chama o intervalo que eu volto já. Chama o intervalo que eu volto já.